O ministro Fernando Haddad entregou hoje ao Congresso o projeto de lei para regulamentar a reforma tributária. A PEC da reforma foi aprovada no ano passado. As informações com Pedro Canguçu. Oi Pedro, boa noite. Oi Leal, muito boa noite a você e a todo mundo que nos acompanha aqui no Jornal Paranaíba. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, veio pessoalmente aqui à Câmara dos Deputados e entregou então uma cópia do projeto que regulamenta a reforma tributária ao presidente da Casa, Arthur Lira, com quem teve uma pequena reunião ali antes de conversar com a imprensa. Após essa reunião com Lira, Fernando Haddad atendeu a imprensa aqui no Salão Verde da Câmara dos Deputados e disse o seguinte, que propôs um sistema totalmente digital com uma alíquota mais razoável, em torno de 26,5%, sendo que a nossa atualmente está em 34%. Haddad também disse que não haverá cumulatividade nos impostos e que vários alimentos foram incluídos na cesta básica com tributação zerada. Esse texto que foi apresentado então ao presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, tem mais de 300 páginas e 500 artigos e a outra parte desse texto será entregue somente após o feriado, ou seja, na semana que vem, depois do feriado ali do dia 1º de maio. Inclusive, em poucas horas também estará disponível para a população e também para a imprensa consultar essa primeira parte da reformulação da reforma tributária. Haddad disse que o presidente Lula fez questão então de assinar uma mensagem aqui para o presidente Arthur Lira e também que Haddad entregasse pessoalmente uma cópia impressa aqui ao deputado Arthur Lira. E na coletiva Haddad também garantiu que esse tema será votado aqui na Câmara dos Deputados até o recesso parlamentar, ou seja, até julho esse assunto será votado aqui na Câmara dos Deputados. Vamos ouvir o que disse então o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, em coletiva de imprensa aqui na Câmara dos Deputados. Conjunto de benefícios dessa reforma é inestimável. Há quem projete um impacto sobre o produto interno bruto entre 10% e 20%. É como se o nosso PIB crescesse 20% diluído no tempo em função do ganho de eficiência que a nossa economia terá. Então, não se trata de pouca coisa que está se fazendo aqui. Olha, Leal, saindo aqui da Câmara dos Deputados, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, foi a encontro então do presidente do Congresso Nacional, senador Rodrigo Pacheco, com quem também foi conversar sobre esse assunto. Volto com você, Leal. Pedro, e o presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, ele informou hoje que a sessão conjunta para análise dos vetos presidenciais foi adiada, é isso? Isso mesmo, Leal. Tinha uma expectativa então que essa sessão começasse às 7 horas da noite, aqui no plenário da Câmara dos Deputados, mas a base do governo tentava ali adiar. E esse adiamento então frustrou a oposição que queria que ia então derrubar ali os vetos. Houve então uma reunião de líderes e não houve um acordo então com o Senado, e por isso o senador Rodrigo Pacheco decidiu adiar mais uma vez essa sessão dos vetos presidenciais. Vamos ouvi-lo. Sobre o adiamento da nossa sessão do Congresso Nacional de hoje, de fato não havia um mínimo consenso em relação a tudo quanto havia de projetos e de vetos, melhor dizendo, nessa sessão do Congresso. Então nós damos mais esse prazo para que possam os líderes entabular o máximo possível dos acordos. Sobretudo em relação aos vetos da Lei de Diretrizes Orçamentárias e da Lei Orçamentária Anual. Bom, como eu disse, os líderes do governo ficaram o dia todo articulando para que essa sessão não acontecesse aqui na Câmara dos Deputados, para que o presidente Lula não saísse derrotado de vetos importantes, como a questão do orçamento e também das saídinhas. A gente vai continuar acompanhando e esse assunto deve voltar então nas próximas semanas. Léo. Ok, Pedro. Obrigado. Boa noite para você.